O PLATO vai ser uma missão que tem como um dos objetivos principais a procura e caracterização de planetas a orbitar outras estrelas. Para tal vai utilizar uma técnica que é chamada técnica dos trânsitos, que se baseia essencialmente no princípio de que se um planeta passar em frente a uma estrela, enquanto visto por nós aqui na Terra, a luz da estrela vai ser bloqueada, um bocadinho da luz da estrela vai ser bloqueada e, portanto, vamos ter a impressão de que a estrela ficou por momentos um pouco menos brilhante. E a passagem sucessiva a cada período orbital do planeta em frente à estrela vai produzir sinais periódicos que são detectáveis se medimos o brilho da estrela com grande precisão. Ora, essa técnica e a detecção de um planeta utilizando essa técnica permite-nos, em particular, se complementarmos com medições feitas, com outras técnicas a partir do solo, determinar com grande precisão o raio, portanto, as dimensões de um planeta, bem como a sua massa. E, portanto, o PLATO vai-nos dar a oportunidade de detectar milhares ou mesmo dezenas de milhares de planetas a orbitar outras estrelas usando estes métodos. O PLATO tem a particularidade também de que vai-se concentrar em estrelas que são relativamente brilhantes e tal permite que estes planetas possam depois ser estudados usando outras técnicas que exigem ou que estão apenas limitadas às estrelas mais brilhantes. Em particular, vamos, por exemplo, poder determinar a composição química de alguns destes planetas. É importante também referir que o PLATO tem a precisão necessária para detectar planetas parecidos com a Terra a orbitar uma outra estrela parecida com o Sol. E, como vai observar, uma grande quantidade de estrelas vai, no fundo, fazer um grande censo do número de planetas terrestres na nossa galáxia. E, portanto, pela primeira vez, vamos ter a oportunidade de ter estes números de uma forma clara e não só vamos ter os números, mas também vamos ter planetas que, porque orbitarmos estrelas relativamente brilhantes e próximas, poderão ser caracterizados por outras técnicas.